E aí, bicho doido! Ô, Guilhermão! Agora entrou, hein? Que maneira, que maneira! Deixa correr, deixa ela correr! Ô, Guilhermão! Só firma ela! Toma linha, bicho doido! Tirar o peronzo, galera! Como foi a pescada hoje? Ah, foi mais ou menos! Então mostra! Aqui, ó! Aqui, ó! Salve, rapaziada! Beleza na represa? Galera, nós estamos aqui no Capim Branco, Uberlândia, Minas Gerais! Aqui nós desembarcamos no Recanto Sossego, encostamos aqui num bico, estamos em busca das maiores tilapias! Se você caiu nesse canal, não sai não! A gente vai fazer de tudo pra mostrar as maiores tilapias selvagens! A galera gosta muito dessa pescaria de tilapias selvagens! Nós vamos tentar várias técnicas aqui pra estar pescando! Tô aqui com meu amigo Guilherme! Dá um salve aí, Guilherme! E aí, galera! Vamos tentar aqui vários tipos de iscas! Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho das iscas que nós estamos pescando, ó! Bichinho da laranja! Certo? Massinha! Massinha! Essa massa aqui eu ensino a fazer no meu canal! E aqui o sistema é o seguinte! Bichinho da laranja vai em cima! Ó! Tem um rabichinho aqui, ó! Bichinho da laranja em cima! Massa embaixo! E aqui embaixo, aqui o anzol tomate do tilapiro! Beleza? E um chumbadinho aqui embaixo! Chega de conversa! Vamos que vamos, galera! Deixa o like se você gostar do nosso vídeo! E tamo junto! Poxa! Caraca, velho! Tomei uma anzolada aqui! Essa aí foi filmada! Quem tá comendo minha isca, gente? Pertinho do barco aqui! Essa ferrada foi bruta, hein, Guilherme! Aí, vai embora, moleque! Peguei! 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 Peguei, Guilherme! Peguei, Guilherme! Peguei, Guilherme! Peguei, Guilherme! Não vai dar pra segurar, não! Prepara a canoa pra sair! Não, aqui tá limpo! Prepara pra sair, doido! Vai levar a linha tudo! Prepara, o peixe é grande! Prepara, tá no lome! Prepara aí! Não, não precisava... Não queria sair, sabe? Não podia sair, não! Ah, não pode forçar, velho! Mas você forçou? Olha aí! Arrebentou aí, ó! Não queria sair aí! Tá bom, vamos pegar outro, Guilherme! Pegou? Pegou, Guilherme? Peguei! E aí, Guilherme! Ei, Guilherme, firma o trem! E aí, rapaz! Passou na hora certa! Agora eu sei ela! Como é que fala? Tá uma linha, vencedor! E aí, bicho doido! Faz a farra! Eu perdi a minha, você tira essa, Guilherme! Essa que sabe! Essa que sai! Essa que sai! Essa que sai! Eu peguei um aqui em Gastaiô! Acho que é pra cu! Vamos lá, Guilherme! Tô no seu apoio aqui, hein! Vou nem desembaraçar aqui! Porque a gente tava embaraçado aqui! Eu tava desembaraçando ela! Tô na linha, bicho doido! Lá na frente, hein! Lá na frente, ó! Ô! Bicho bravo! Barulhinho incomoda o vizinho! Mas automático? Automático! Deixa eu escutar o barulhinho aí na hora que ela te chamar! Tô na linha! Nossa, ela tá lá na frente, Guilherme! Bombeia não, hein! Ô! Lombuda! Lombuda! Gigantesca! Ó, ó, ó! Toma a linha! Bicho doido! O lomb dela é largo! Qual que é a sensação? Fala aí pra galera! Pô, é massa demais pegar um peixe desse! Sabe pra você ver que trem mais louco! Fica vendo aqui o tamanho da bicha! Ainda vai dar trabalho, hein! Vai! Não! Que agora não... Tem que ir devagarzinho, cê sabe, né? Aqui eu tô na manha! Flexãozinha leve! Ó, 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 ó! Vamos Guilhermão! Tira esse danado aí pra nós ver! Nossa! É, bicho doido! As maiores tilápias do Brasil aqui no... No canal tilápia no anzol! Galera, essa é a técnica do tilapêro, hein! Ô, tilapêro! Manda um comentário aí pra nós aí! Nós pegamos aí um grande exemplar na sua técnica! Valeu! Vamos! Mais de cinco minutos de briga, Guilherme! Já deu aí? Já! Aqui ela briga demais, né? Retilápia do Nilo, galera! Vem cá, neném! Vem cá, no pai! Ei, galerinha! Vamos que vamos! Vamos que vamos! O que que ela fez aqui? Olha aí! Não dá ponta não! Vamos tirar esse peixe! Rapaz, ela é grande demais, Guilherme! É grande! Lápido! 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 Deus do céu! Nossa! Deus do céu! Olha o tamanho do bicho, Guilherme! Cadê? Cadê? Tá no passaguá! Guilherme do céu! Se brincar é maior do que aquela outra, ó! Que isso! Olha o tamanho da sepa, Guilherme! Que tamanho, Guilherme! É maior que todas essa aqui! Essa é maior que todas, Guilherme! Ela é esquisita mesmo! Guilherme do céu! Olha o tamanho desse peixe! Galera do céu! Olha o tamanho da escama dela! Ela é grande! É maior que todas! Você tá doido! Parabéns, meu parceiro! Aí galera! Olha o tamanho da máquina! Que! Arrepio! 8 kg, Guilherme! Deve dar uns 7kg! 7kg dá! 7kg dá! Olha aqui! Você tá louco, Guilherme! Vai, vai! Faz várias... Gigantesca, meu parceiro! Dá uma balançada nela aí! Uh, Guilherme. Opa! Toma linha, bicho doido. Guilherme, é Tilapia? Tilapia? Tirar o dedo, né? Uia, rapaz. Flexão, flexão, calinha fininha aqui. Tilapia? Bocou de Guilherme. Bocou? Levanta aí, levanta aí. Uh! Bicho doido. Tilapia no anzol, galera. É a massa, cara. Essa massa é foda, velho. Ih, rapaz, o moletinho tá querendo engasgar aqui, Guilherme. Flexão, flexão. Tem que soltar mais aqui, na massa, Guilherme. Na massa, os olhos baixos. Oh, bicho doido. Galera, o Guilherme foi... Engraçado que ele foi tomar um Guaraná ali e deixou a vara ali e falou, olha aí pra mim. Foi dito e feito. Olhou mesmo. Olhei. Olhou mesmo. Tilápio no anzol na massa, galera. Pensa num peixe bravo. Tilápio é selvagem, né? Olha isso, galera. Vamos lá o embarque danado. Só apertar o dedo no centro aí que você vê. Não, não é. Vem cá. Vem cá, sem vergonha. Vou pegar o fio aqui. Não tem jeito de ficar aberto, Guilherme. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa. Na massa, galerinha. Tá na mão, moleque. É grandinha, Guilherme. Bonita. Bonita. Que lindo, que lindo, que lindo. Aí, galera. Arrepia, bicho doido. Massa, hein, Guilherme. Top demais. Massa demais. Pegou na massa, galera. Coisa na boca e firmou. Coisa na boca e firmou. Segura, segura, segura. Segura, segura, galera. Coisa na boca e firmou. Será que é? É, oi. É não. Tem um anzol automático atrás. Tá vindo muito devagar. Será que é a tilápia, galera? Ah, é, oi. Ah, a tilápia que é aqui. Olha aí, rapaz. Nossa, rapaz. É o tal do... Cágado. 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 Estranho, né? Se eu te falar que laçou ele... Comido aí, nós vai mesmo. Aí, galera. Peguei um cágado. Laçou o pezinho dele, Guilherme. Tem alicatinho aí? Tem. Aí, galera. Vamos embora. Que delícia, cara. Isso aqui é bom demais. Pega aí, Guilherme. Mais um. Eu quero peixe, meu parceiro. Que delícia. Que delícia. Na massa. Na massa. E grande, velho. Grande, grande. Peraí, peraí. Pega na boca. Pega na boca. Pega na boca. Na boca. Pega na boca. Cadê um bolo. Essa que dá para levantar. Não dá, não. Essa está comendo, Guilherme. Está comendo. Está comendo. Olha. Tamanho. Olha que delícia. De logo aí, mamãe senhora. Chegou, papai. Pegou? 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 Pegou. Pegou a tilápia, Guilherme? Pegou a tilápia, Guilherme? Pegou a tilápia pela boca, papai. Opa, papai. Que não, jacaré. Vai. 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 Vai, Guilhermão. Olha, rapaz. Não gostei, hein? Aí, galera. Bichinho da laranja. Show, meu parceiro. A primeira. A pequena. A primeira pequena aqui que nós pegamos, hein? Dá quase um quilo também. Meio quilo, hein? O canfião, mano do céu. Que pancada. Que esquisito. Um peixe aí. Olha lá, Guilherme. Olha lá, Guilherme. Aê, Guilherme. Olha aqui, Guilherme. Pela boquinha, meu brother. Foda. Que pega mesmo, rapaz. Toma linha, bicho doido. A massinha federal, meu parceiro. Ô, toma linha. Escapou, galera. Mas tá bom. É, galera. Olha o nem do Siruri. Olha o nemzinho deles aqui pra vocês, galera. Agora que eu fui ver. Guilherme. Olha isso. Que massa, velho. Quatro ovinhos, Guilherme. Quatro ovinhos, Guilherme. Quatro ovinhos. Quatro ovinhos. Tô chocando aqui com nós aqui. Deixar bem tampadinho pra ele chocar tranquilo. E aí, galera. Quatro ovinhos, ó. Não tá assustado com nós, não. Tá deitando no ninho. Ô, Guilherme. Agora entrou, hein. Maneira, maneira. Deixa eu correr. Ô, Guilherme. Só firma ela. Me força. Toma linha, bicho doido. Flexãozinha leve de boa. Mas aí vai tomar linha tudo. Deixa eu tomar. Hã? Ah, tem pouca essa bosta aí, não. Não, vai rolando. É, galera, ó. Deu uma levadinha. Ferrei. Toma linha, bicho doido. Que delícia, hein. Ó, bicho doido. Ô, bicho doido. Tá levinha, né, Guilherme? Uhum. De boa. Ô, moleque. Tem que tomar todo cuidado aqui. Ô, ô, ô. Toma linha, bicho doido. A outra vara aqui puxando. Na massinha. Nossa, sentiu uma vibraçãozinha. Não vou forçar, galera. Olha, Guilherme. Pegou no papo. É bicho doido, Guilherme. Olha lá, Guilherme. Que delícia, Guilherme. Papo rosa. Papo vermelho. Nossa, Deus. Vem cá. Olha, rapaz. Tá quase escapando. Pegou na asinha. Nossa, Guilherme. Tá dentro. Uh, moleque bravo. É gigante também, cara. Vem aqui, galera. Não cabe passar água, não, Guilherme. Fazer o seguinte. O outro lado tá limpo, não tá? Tá. Nossa, grande demais, cara. Vai. Vai. Repita, bicho doido. Repita, bicho doido. Repita, bicho doido. Consigo segurar. Eu tô vendo ela aqui, ó. Aí, ó. Entendêrona. Entendeu? E galera, olha o tamanho desse peixe, ó. Olha o tamanho, Guilherme. Pesado demais. Pesado. Segura um pouquinho pra você ver. Como é que foi a pescada hoje? Ah, foi mais ou menos. Então mostra os peixes, aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Rapaziada do céu. Olha o tamanho dessas tilápias. Só as mutreca. Me tá arrepiando ainda. É, essa aqui não. Essa aqui ela já... Olha isso, galera. Olha o tamanho da boca. Rapaziada, é isso.